Eu tô sempre louco, isto não é novidade Às vezes eu entro em pane Tudo me sabe a pouco, isto é complicado Não quero afetar o meu crânio Quando eu fico louco, eu não sei parar Eu já não sei estar só Alcool no meu corpo, não vai afogar É assim que faço, meu mano É assim que faço, meu mano É assim que pego, meu mano É assim que faço, meu mano É assim que pego, meu mano Se eu tava na merda, agora eu tô a ficar apesado Se eu tava na mesma, agora eu tô a ficar amutado Agora respeitam-me sempre que eu chego no chão Agora respeitam-me, eu vivo a minha vida a roxar Yeah, malafogas, fiam que eu nunca chegasse a brilhar Yeah, tô a fazer tanta guita que agora eu vivo à vontade Yeah, tô a pisar todo o show Tô a rockar o new clothes Metido lá no fake bros Fui pro outro lado deles calls Quarenta datas me do show Se eu rocko pra ter porque posso Eu rocko valência e dentro pós Não perco tempo e não me encosto O que tá a pingar é tudo nós Fiz o meu nome, o meu negócio É que eu vim cá com um pouposo Viver no máximo, let's go Sempre fui o mesmo Johnny, big Johnny, big Johnny, big yo O flow é icônico, icônico, não tens a mínima em voz Eu fico eufórico, eufórico quando eu vejo a roda no chão Os meus people, meus fãs, são famílios São placas, são brothers, são bros Eu tô sempre louco, isto não é novidade Às vezes eu entro em pano Tudo me sabe a pouco, isto é complicado Não quero ficar um gocrã Quando eu fico louco, eu não sei parar Eu já sei estar só Alcool no meu corpo, não vai afogar Eu sempre faço meu nome Eu sempre faço meu nome Eu sempre pego meu nome Eu sempre faço meu nome Eu sempre pego meu nome Legenda Adriana Zanotto